Música Antônio Elânio, repórter do povo, conversa com o coordenador municipal do meio ambiente, Leonardo Pinheiro Ele fala aos ouvintes sobre proibição de sons paredões no município de Solonópolis, no sertão central cearense Leo, bem-vindo ao blog Solonópolis mais uma vez Como é que está definida aqui a questão dos paredões na cidade de Solonópolis? Bom dia meu amigo, aqui no blog do Antônio Elânio, agradecer ao repórter do povo mais uma vez a oportunidade de a gente conversar um pouquinho, hoje o assunto é meio ambiente Meio ambiente, fogos de artifício proibido em Solonópolis É, foi uma lei aprovada pela Câmara, mas ainda estamos se articulando aí junto com a Guarda Municipal e junto com a Secretaria de Segurança para a gente ter uma definição como é que vai ser ainda nós estamos ainda, vamos dizer que ainda está se articulando para ver como é que vai ser daqui para frente diante da lei aprovada pela Câmara e sancionada pela Prefeita Leo, paredões proibidos desde a última sexta-feira o decreto da governadora? É, a governadora Isolda, a gente vinha debatendo já, tivemos três debates sobre esse assunto três anos já, é bom esclarecer para as pessoas que a gente vem debatendo são as coordenadorias, aqui em Solonópolis existe a coordenadoria do meio ambiente tem alguns municípios que são secretaria, outros municípios de departamento a gente já vinha debatendo sobre esse assunto fazia mais ou menos três anos, há quatro anos que vinha esse decreto era um sonho na questão do meio ambiente e mediante disso a governadora assinou o decreto e a gente está se adequando já foi bem debatido esse assunto e mediante esse decreto aqui em Solonópolis é a coordenadoria, a coordenadoria vai sentar com a Secretaria de Segurança para a gente discutir alguns pontos sobre esse decreto estadual mediante isso hoje no município de Solonópolis está proibido o paredão mas a gente vai se articular, tem as questões do pessoal volante que hoje existe uma lei municipal que ampara essas pessoas e a questão de paredão a gente vai se reunir tanto com a Procuradoria Jurídica do Município junto com a Secretaria de Segurança e também o setor de meio ambiente vamos se inteirar mais, a gente já tem um conhecimento relacionado a isso não será proibido, mas diante desses entendimentos a nossa lei municipal, a questão de algumas pertinentes ao decreto a gente vai conversar e o decreto é bem claro deixa mediante uma autorização, será proibido mediante esse momento que é um momento que os municípios ainda estão se adequando a esse decreto e diante disso a gente vai debater para a gente ter uma solução adequada para quem usufrui dos paredões, famosos paredões Léo, nessa readequação, hoje as propagandas volantes que tem no município as pessoas dispõem de um alvará que é anual isso, existe dispõe pelo alvará e também existe uma lei, lei aprovada pela Cama também sancionada no prefeito da época, a época era o ex-prefeito Webston foi sancionada e existe uma lei municipal e essas pessoas ainda estão amparadas por essa lei aí nós vamos aprofundar, como eu falei anteriormente vai haver um debate também, será convidado essas pessoas para participar juntamente com a prefeitura, o setor do meio ambiente, a guarda municipal, a secretaria de segurança todos os entes envolvidos nesse, vamos dizer, desse local que trata de paredão a propaganda volante, que a propaganda volante é importante para o município gera emprego e renda e com certeza será bem debatida e terá uma solução plausiva para essa situação Diante dessa readequação, como é que será a readequação? A pessoa já tem um alvará, se for colocar um paredão posteriormente vai ter que tirar a licença? Isso, será feita uma autorização ambiental, que será nós vamos ter que se adequar, como eu disse a você, nós temos que se adequar existe uma lei municipal que a gente precisa se adequar em relação aos paredões mediante o decreto, hoje é proibido, mas no próprio decreto existe o artigo que fala sobre uma autorização ambiental que aí nós vamos cenar, vamos juntar com a nossa lei municipal, juntar com a lei estadual para a gente haver um aperfeiçoamento nesse sentido, não vai ter nenhum percalço à questão dos volantes vamos dizer que as propagandas volantes, aqui no município tem várias pessoas que trabalham nesse setor, com certeza por enquanto não será afetado mas esse debate vai ser um debate longo, que também vai envolver a Câmara Municipal de Solonópolis e a gente precisa, é um debate longo que a gente posteriormente pode até reforçar algumas medidas que serão cabíveis aí, sem dúvida vai ser bem conversado, bem debatido sobre esse assunto O só setor, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, campanha, o sócio-educativo vai ter? Com certeza, vai ter, aqui em reuniões, primeiro a gente fica muito feliz pelo município, alguns municípios já estão ligando aqui até para mim eu já fiz até o curso para, vamos dizer, ver a altura certa do som que precisa desse milímetro, é um aparelho que mede a altura do som tanto eu, como coordenador, como a técnica ambiental, a Emanuela todos nós já temos o curso para exercer essa função quer dizer, a gente vai se adequar da melhor maneira possível para também não prejudicar eu sei que muita gente faz festa com paredão e nós vamos ter que se adequar e a coordenadoria do meio ambiente está disponível e vamos debater muito sobre esse assunto Léo, as festas com paredão é um custo mais barato, né, para aqueles que vão fazer festa, né, Léo? Com certeza, o paredão é mais, vamos dizer que é mais você coloca o som para dentro, fica bem mais flexível você às vezes alugar um som, tem que alugar um carro para levar aquele som para aquela festa hoje o paredão é móvel, né o paredão você bota ali, vai para outra festa vai para Assunção, vai para São José quer dizer, é uma, vamos dizer que é um empreendimento eu considero um paredão, uma geração de emprego e renda para o município sem dúvida será bem debatido pegou também, dizer bem claro para você que pegou a gente de surpresa os municípios, não só Solonópolis existe um grupo de WhatsApp de todos os coordenadores dos estados do Ceará que em alguns municípios são secretaria como eu falei anteriormente, departamento diante disso a gente tomou um susto mas aí, conforme o governo do estado será feito capacitações vai ser feito treinamentos para divulgar a lei e também até para as pessoas que vivem disso ter uma segurança jurídica bem melhor muito obrigado deixa aqui agradecer mais uma vez estamos à disposição é um assunto pertinente muitas pessoas já estão ligando para mim perguntando como é que vai ser e posteriormente com certeza a gente vai repassar algumas mensagens ou leis que serão criadas para se adequar diante desse tanto projeto vamos dizer que a lei dos paredões a gente precisa se aperfeiçoar muito obrigado e sou coordenador do meio ambiente aqui do município Solonópolis existe a coordenadoria aqui do município vinculada à Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente e se inscreva no canal 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 Amém.